Fala pessoal, vídeo de atualização rápida sobre o serviço Runtime, que é um serviço bastante popular, que reúne um catálogo de filmes e séries, e agora eles estão adicionando alguns canais lineares, ou seja, canais que ficam reproduzindo conteúdo 24 horas. Runtime é um serviço legalizado, então é um serviço oficial baseado em anúncios, inclusive há conteúdos do Runtime no serviço oficial da Samsung, o Samsung TV+, também você encontra um canal do serviço na Pluto TV, até mesmo aqui no YouTube, se você fizer uma rápida pesquisa, vai encontrar aqui muitos colegas falando sobre o serviço, então é um serviço legalizado, o aplicativo está disponível em várias plataformas, basta você pesquisar na loja de aplicativos da sua TV, do seu stick ou da sua box, com certeza você vai encontrar o app para download, sem nenhum custo, o serviço é baseado em anúncios, uma vez ou outra então você pode se deparar com uma publicidade, ou até mesmo uma propaganda do próprio serviço, e o canal adicionado recentemente aqui no serviço Runtime é esse que vocês estão vendo de fundo aqui, Tratamento de Choque, que é uma série com Charlie Sheen, foi uma série que ele fez logo após deixar o seriado Dois Homens e Meio, e agora a Runtime colocou um canal rodando conteúdo da série 24 horas. Então além aqui no Runtime de você ter os filmes, as séries, o serviço já conta com uma lista de canais lineares, são no total 11, tem um canal chamado Runtime Ação, agora o Tratamento de Choque, Movies Fear, o canal Record News também já está aqui, Cine Espanto, Runtime TV Filmes, Runtime Família, Runtime Comédia, Runtime Crimes, Runtime Romance e também o canal Toon Googles Brasil. No começo o serviço apenas apresentava o catálogo On Demand, mas agora já tem umas opções aí de canais rodando 24 horas, claro que muitos deles são canais que rodam os próprios filmes que o catálogo já tem, mas tem alguns canais diferentes, então como a Record News, que é um canal de notícias, também o canal Toon Googles Brasil, e agora adicionado então Tratamento de Choque. E é isso então, vídeo rápido de atualização, estamos sempre de olho aqui, qualquer novidade que surge aí nos serviços de TV, streaming, conteúdo relacionado a sistemas de TV, se puder deixar aquele like nos ajuda sempre a continuar, até o próximo vídeo, tchau tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho